Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do primeiro álbum da banda mineira Tia Anastácia, o CD Acebolado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. O álbum Acebolado foi lançado pela gravadora Cogumelo Records, a mesma que lançou a banda Sepultura. O álbum foi lançado em 1996, já com Leozinho Anastácia nas guitarras, substituindo ou então Henrique Rodarte. De suas 15 faixas, destaca-se Pingoplin, cujo clipe foi lançado pela MTV, além do single Cabrobró. E em 2017, a banda lança o projeto de regravação do álbum e conta com a ajuda dos fãs para concretizar. A banda estipulou um valor a ser arrecadado para a regravação e ofereceu vários pacotes para os fãs contribuírem. E cada pacote tinha uma respectiva recompensa a ser dada ao fã. O álbum Acebolado possui 15 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do primeiro álbum do Tia Anastácia. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.